Fala pessoal, eu sou Eduardo Godoy e eu sou a Tati Panoquia. A gente gravou esse vídeo aqui para agradecer o Américo Esperandio pelo curso VIP que nós fizemos com ele há um pouco mais de um mês. E ó, muito bom, sensacional, só coisas legais, coisas boas, coisas que vão agregar ainda mais na nossa vida pessoal e profissional. Então ó, pessoal, segue ele aí!